Coisas de Agora. Apoio DJ. Tecnologia em eventos. Bom, gente, o Grandão chegou. Foi um momento sensacional desde o começo, com o Folly Position largando. E Vitória, ela não poderia ser diferente. Sempre aquele sofrimento, aquela guerrilha ali naquele meio, mas lutando com o Thiago, que foi sempre muito leal na pista. E a hora que eu consegui dar um X nele, foi a hora que eu consegui definir basicamente a estratégia da prova. Meu coração está tão agradecido por esse momento. Se eu pudesse escolher, não pelo milhão, mas escolher essa prova pela maneira como foi, sem bandeiras amarelas, com lutas na pista, eu acho que, sabe, eu tenho que ser realmente agradecido. 42 anos de idade, chegar tão competitivo quanto eu comecei lá atrás. Então, levo o carinho desse Brasil afora, num dia muito especial pra mim. Até o anelzinho eu ganhei, então foi sensacional. Obrigado por tudo, por esse apoio, pela torcida. E agora já levamos um Grandãozão pra casa. Coisas de Agora Apoio DJ Tecnologia em Eventos